E aí galera, mais uma vez bem-vindos ao meu canal Como você já deve ter acompanhado aí, eu tô reformando o meu seguidor solar, né? Que era de um eixo, eu tô transformando em dois eixos Nesse vídeo eu vou falar mais um pouco sobre as melhorias que eu fiz na estrutura Tive bastante problema com o travamento, a barra que eu usei, a barra roscada Fim de curso eu modifiquei também E vou apresentar pra vocês nesse vídeo Então fica aí e vamos lá E dentre as várias mudanças que eu fiz Eu vou citar aqui as mais significativas Uma delas foi a questão do fim de curso Que eu deixei de usar esse aqui Que é a chave de porta de micro-ondas E eu adotei um outro tipo de dispositivo que eu vou mostrar a seguir É complicado usar esse tipo de chave aqui no tempo, né? Que você tem que dar um jeito de proteger de chuva Embora eu não tive problemas com chuva nele, né? Eu fiz esse... usei esse sistema aqui de caixinha de acrílico pra proteger Mas eu consegui uma forma melhor pra fazer esse fim de curso ser mais eficiente Não necessariamente esse aqui, mas um outro dispositivo Então eu não estou mais usando eles Tanto é que a haste que acionava deixei até pra cima aqui Ela não encosta mais aqui A do outro lado também E também os fins de curso do eixo norte-sul O fio está aqui, mas ele não está mais em uso, tá? Está solto lá embaixo, não está ligando em nada E uma outra melhoria que eu fiz também Que eu precisei modificar Até que funcionou por um tempo Mas depois começou a dar problema Foi aqui nessa barra roscada Eu... Como eu não tinha... Aliás, eu não sabia que existia barra maior que um metro Então eu acabei comprando uma de um metro e fiz uma emenda Ficou, sei lá, mais ou menos aqui Como vocês viram aí no primeiro vídeo E eu emendei essas duas barras e tive que recuperar a rosca, né? Pra que a porca passasse direitinho Até que funcionou bem por uns tempos Mas depois ela começou a... Estragou o fio Quando eu entrava aqui na emenda e... E acabava enroscando O motor ficava tentando girar Forçando o motor Ainda bem que não queimou E eis que ficava parada a estrutura Então eu tive que comprar uma barra inteira Foi bem cara Que só existia barra de 3 metros, né? Acima de... De um metro só tinha de 3 Mas pelo menos fiquei com a cabeça tranquila Eu sei que... Acabou de ligar Eu sei que... Foi bem caro Paguei 157 reais na barra de 3 metros Mas pelo menos... Ficou tranquilo Eu coloco aqui e não tem problema nenhum de travar Toda a... O fio de rosca tá... Intacto, né? O original de fábrica Então esse problema eu não tenho mais Com referente a travamentos E aqui, né? Como eu tinha falado... Também cancelei aquele fim de curso que eu mostrei há pouco O que é que eu fiz? Mas eu coloquei toda a parte de sensores aqui nesta placa Então aqui eu tenho os sensores de luminosidade, os LDRs O de posição e também os fins de curso Que estão aqui embaixo É bem pequenininho Vai ser até difícil de mostrar Inclusive, era um tipo de fim de curso que eu usei no meu primeiro projeto A gente tá um vento bem forte Desculpem aí pelo barulho aí no vídeo Mas usando esse fim de curso aqui ficou muito bom Não preciso me preocupar com a questão de te proteger da chuva Já vai ficar tudo embaixo dessa proteção aqui E tá funcionando muito bem Inclusive, vai ficar num aspecto mais profissional Porque essa plaquinha aqui eu mesmo fiz Naquele esquema de transferência térmica, né? Usando papel fotográfico e toner Ficou bom Funcionou Apenas uma trilha eu tive que refazer com o fio Mas pra teste ela atendeu bem Então por isso Como no projeto final Eu já desenvolvi essa outra plaquinha aqui A posição dela é esta, né? Leste, oeste, sul e norte É exatamente a mesma configuração que tem aqui Ela tem o mesmo tamanho Porém feita de uma forma bem mais profissional Ficou muito bonita o trabalho O design que eu criei ficou muito bom Fiquei muito contente com a disposição dos componentes Distância, tudo E o acabamento da placa ficou impecável Então tem tudo pra ser um projeto excelente E uma outra situação também Que eu estou, um outro componente que eu estou testando Ele fica bem aqui É o anemômetro Que vai ficar monitorando a velocidade do vento Quando chega a uma certa velocidade De maneira automática Ele vai trazer as placas Para a posição horizontal Pra que o vento passe por baixo Sem nenhum problema Isso será dito nos demais vídeos Então aqui é o monitor que eu consigo acompanhar As imagens da câmera que está lá em cima Sem precisar subir lá Caso haja algum travamento e tal E aqui é como está a plaquinha de teste no momento Até assustador ver tanto fio embolado aqui cruzando Eu usei uma plaquinha universal Aquela que tem furos E por isso eu fico com esse monte de fio aqui, né? Por baixo também tem muitos Não dá nem pra identificar direito Pra onde ele vai Enfim Mas Se está funcionando do jeito que está aqui Quando eu fizer a plaquinha definitiva Tem tudo pra ter um resultado ainda melhor A plaquinha que eu mesmo fiz o design As distâncias dos componentes As trilhas, tudo E mandei pra empresa fazer Coloquei até o logo do canal aqui Na parte superior E ficou muito bacana Como eu falei antes O acabamento é excelente De excelente qualidade mesmo E fiquei muito contente Então Ela tem um tamanho 10x10 Será substituída por esta aqui Vou dar uma breve explicação de como ficou esta placa Que ela tem uns LEDs aqui Conforme o LED apaga Eu coloquei esse insufilme Pra poder Ficar um pouco mais escuro E eu consigo Captar a imagem Através dessa câmera aqui Então de onde eu estiver Eu consigo ver se O sistema travou ou não Esta é do jeito que está a placa E vai ficar Tudo montadinho Nesta aqui Esta outra aqui Eu não vou falar muita coisa Só adianto que é um É um acionamento remoto Este aqui tem 12 canais Além da movimentação Manual Direto na placa Dos motores Eu também posso Fazer o acionamento remoto Através deste controle aqui E além desta plaquinha Que eu fiz aqui Que é a plaquinha principal Eu tenho também Umas plaquinhas secundárias Esta aqui por sua vez Vai ligar o motor AC Aqueles motores de portão automático Que depois que estiver tudo prontinho Ela será agregada aqui Ou então Se a pessoa tiver Um motor trifásico Caso seja uma estrutura muito grande Também poderá adquirir Esta outra plaquinha Que será inserida aqui Sem o uso das duas Ela sozinha Mas esta aqui Vai funcionar Um motor DC Que geralmente usa Um motor de levantar vidro De carro Porta de carro A vidro do carro No meu caso Que eu estou usando Um motor de parafusadeira E a primeira plaquinha Que eu fiz O protótipo Também no esquema De placa universal Foi esta aqui Você vê que a evolução Foi boa Então tem bastante assunto Para tratar Nos demais vídeos Eu peço que vocês Se inscrevam no canal Acione o sininho De notificações Que vocês serão lembrados Quando eu lançar Novos vídeos Vou falar Nos outros vídeos Sobre o anemômetro Que eu também monitoro Aqui neste display Eu coloquei este insulfilme Para também conseguir visualizar Através desta câmera E aqui eu consigo visualizar A velocidade do vento A posição que está A placa Mas isso é assunto Para os demais vídeos Então se inscreva no canal Acione o sininho De notificações E um grande abraço A todos E até os próximos vídeos E um grande abraço E um grande abraço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.